Fala galera, estamos aqui de Estiracossauro e olha a galera que tá aqui, tem Diablo Ceratops, tem Pak, tem Galimimus, tem Shant Eu tô aqui com o grupo de Estiracossauros, estamos indo em direção a outro local e olha só o que que apareceu aqui ó Um Tiranossauro Rex Dragão, ali ele, já mandou uma M.A. Eita, nossa, o cara foi pra cima Nossa, vamos ver, botou pra correr ali o Tiranossauro e derrubou ele, caraca, eliminou ali Eita, tá caído aqui agora, passou o Impodril correndo a toda velocidade Nossa, eliminaram, beleza né E agora estão começando a migrar, tá vindo ali um dos Diablos também Vamos indo então, vamos sair daqui e deixar a carcaça Eu vou ter que me alimentar, então já vou ter que encontrar alguma plantinha pra gente Mas vamos subindo pra cá E só foi a gente andar um pouquinho que apareceu o Giganotossauro Olha só ele aqui ó, ele tá se alimentando na carcaça do Tiranossauro Rex Dragão Então, vamos sair já Vou dar um grito pra alertar os outros Ainda temos alguns Estiracossauros pra trás Então a gente vai ter que ficar bem atento, né Olha os Shunt chegando aqui Tem outro Shunt aqui também Tem dois pequenos, esse e outro Caraca, até os Diablos estão vindo aqui Eu acho que eles vão começar a sair e migrar junto com a gente Por causa da presença desse Giganotossauro Quem sabe pode aparecer outros Giganotossauros Então eles acharam melhor sair daqui É uma boa ideia A princípio, na verdade, só iríamos migrar com Estiracossauros Mas agora estamos com mais companhia Vamos indo e olhando pro lado aqui pra ver se outros carnívoros aparecerão Finalmente estamos nos afastando agora daquele Giganotossauro Tá vindo aqui os outros Estiracossauros Tá todo mundo agora migrando tranquilamente Depois de uma batalha sinistra Na verdade nem foi uma batalha O cara eliminou, acho que com duas chifradas o Tiranossauro Dragão lá Realmente Estamos nos afastando agora Finalmente conseguimos sair das garras dos carnívoros Já tinha Tiranossauro Rex ali, Giganotossauro Estamos já chegando no outro local Olhando aqui pro lado também Pra caso aparecer alguma coisa A gente já tá atento, né? Eu tô precisando comer E falando em alimento Tem aqui na frente um Perfeito Não! Já acabaram com a comida Caraca! Os malucos são rápidos Mas vamos indo pra cá Lá eu sei que vai ter alimento Então não tô me preocupando muito Mas o bom seria a gente se alimentar no caminho Pra caso quiserem fazer ninho Alguma coisa Vai ter comida pra criança lá, né? Pros filhotinhos E pros mais jovens Opa! Tão correndo ali, ó Vamos lá Vamos gritar aqui Já pra sinalizar pros outros Estiracossauros e também Diablos Tá, tão chegando aqui O Shunt também Será que aqueles Drills e o Pak Vão seguir a gente? Eu acho que eles não vão ficar lá com o Giganotossauro Talvez até o Giganotossauro queira seguir a manada aqui Pra tentar se alimentar É verdade Escutei a Vaceratops agora E também um filhotinho Ah, ali, ó Tem um Triceratops filhote Ali Manda amizade pra ele Calma, pequeno Estamos aqui, ó Aê! Olha só Pequenininho aqui, ó Muito bom Encontramos um filhotinho Isso aí Fica junto com a gente Acabamos de chegar aqui no rio Agora a gente vai seguir pra cima Mas antes Eu vou tomar uma água, né? Porque eu tô precisando Na verdade eu tô precisando mais de alimento E ali do outro lado tem um Vamos correndo aqui Aproveitar que eles não pegaram, né? Porque Vocês sabem Tudo guloso Vamos correr Ali, ó Ah, eu falei Sabia Que ia conseguir encontrar aqui Perfeito Já estou me alimentando aqui agora Ó Pronto Chegou aqui um diabo Ó, já comi, cara Você se alimenta O cara mandou um gritinho pra mim Vocês se alimentaram aquela hora lá? Não deixaram pra mim? Eu acho que tem mais aqui pra cima até Enfim, vamos indo Eu vou ficar olhando pra essa direção Ó O cara me deu Ó Sai Eu tô brabo, mano É Calma Ele ficou brabo porque eu me alimentei E aí quando ele chegou acabou Ó, os packs ali, ó Caraca, eu achei que os packs na verdade iam ficar lá atrás Até achei também que o giganotossauro ia caçar eles Mas Na verdade eles estão aqui, ó Muito bom Mandar amizade Agora sim a manada tá pronta Temos chante Pá Que diabo Todo mundo Olha só que bonita essa manada Tá até o nosso filhotinho lá vindo Que eu deixei um outro estiracossauro tomando conta dele E vamos indo aqui Já observando ao redor Tô tomando água, ok Eu vou ter que me alimentar novamente Mas talvez ali na frente Ah, já tô vendo ali, ó Na esquerda Perfeito Vai ser ali Vamos já ir correndo a toda velocidade Sai porque o outro já tá ali, ó A mil por hora Eu quero que é alimento Já mandei ameaça Sai Sai pra lá Vocês não vão chegar Primeiro que eu não Vambora Vambora, vamos pegar alimento Os caras tudo indo correr ali Tudo indo pra comida, velho A minha Aê Conseguimos chegar Pronto Geral querendo comida, né É porque aqui é tudo guloso, né Tudo rápido Duas mordidas já acabam com a moita Finalmente Finalmente encontramos um local perfeito Aqui para a gente Já construir um ninho A propósito Até já construíram aqui Vamos lá Colocar aqui um pouco de alimento Aí, ó Perfeito 125 eu coloquei Agora te dá um giro E já deita aqui, né Pronto Tá chegando ali os outros diablos Na verdade eles vão ficar lá na ilha Enquanto a gente fica pra cá Até pra gente não, né Todo mundo ficar pegando comida do outro Temos que ter uma organização aqui Senão vai virar bagunça É, só bagunça E é lá, galera Olha só Não sei se dá pra ver muito bem Mas tá tendo uma batalha de enjiga contra diablo E a gente tá no cabarote aqui Só observando Será que os diablos vão conseguir? A gente não pode ajudar, né Infelizmente Então a gente só fica aqui observando Eu acho que um diablo caiu até É, caiu Pelo visto, tá paradão E agora o giga voltou lá pra se alimentar Nossa O giga derrotou dois diablos Dizimou metade do grupinho ali Beleza Agora a gente tem o giganotossauro Que eu sabia que ele ia vir Até porque A gente saiu de lá, né Ele viu pra onde a gente foi E já tá completamente escuro agora Mas ele tem duas carcaças Então vai demorar pra ele vir Por enquanto a gente fica aqui Descansando Tomando água Se alimentando E esperando algum combate próximo No dia seguinte Acabou de chegar aqui Um espinossauro Olha só ele ali, ó Ele tá mandando amizade Pelo que parece E ele tá agachado Acho que ele tá caçando alguma coisa Mandar aqui uns gritos Tem um velhinho correndo Olha só Tem um hipse aqui, ó Mandar amizade pro hipse Tá aqui do nosso lado E o espino tá ali Tomando água O problema é que a gente tem ninho, né Então Ele pode vir na nossa direção Querer lutar com a gente Ah, aquele giganotossauro Ele foi embora Os diablos também Agora que amanheceu E Eu não sei pra onde eles foram O hipse correndo ali O cara ficou com medo, velho E o espino ainda tá ali Ok Vamos voltar aqui Tentar proteger a nossa família Aqui A propósito Ela diminuiu bastante Alguns estiracossauros foram embora Debandaram E o espino Tá vindo pra cá Eu acho que tá Ah, ele tá indo atrás do hipse Vai pegar Nossa Acho que ele pegou alguma coisa ali Enfim Os packs tão chegando aqui E eu vou chegar em direção à galera Acabaram de chegar aqui Três giganotossauros E eu acho que aquele giganotossauro Aliás Era aquele que tava caçando os diablos Ele tá bem ali, ó A gente já tá mandando ameaça E aí, qual é que é? Aí, mandando aqui umas cabeçadas O pessoal aqui ficou atento Acho que eles vão vir Nossa Vai ter a luta final aqui, galera Será que a gente vai sobreviver? Ó, vamos dar umas cabeçadas Aí, ó Se eles vierem pra cima A gente vai Ih, rapaz Ó os giga aqui Os caras tão vindo, galera Ih, se agacharam Beleza Então vem Vai ter Vou te mostrar O que são as artes marciais de verdade Ai, ai, ai Tá vindo, tá vindo, tá vindo Toma, acertei Tá vindo outro Toma, acertei Não, não, não Toma, acertei aqui Aí Colei, colei, galera Colei Aí, ó Vou derrubar esse branquinho aqui Toma, acertei outro Consegui acertar nos dois já Beleza Consegui machucar muito, velho Vamos deitar aqui Esperar o momento certo Opa Deixa eu só girar Que eu tenho que ficar de frente, né Aí, pronto Deitar agora Vamos ficar vendo Ó, tá vindo, tá vindo, tá vindo Tá vindo E vai vir Ué, cruzou Ok Calma Ih, tá chegando, galera Nossa Aqui atrás Socorro, eu tô sendo cercado Vamos deitar Aí, pronto Vamos ficar recuperando aqui, ó Ó, ele vai vir aqui Nossa, ele vai vir Tá vindo Toma Pegou Ó o pesão Nossa, quase que eu dei outro Ah, esse aí vai cair Ok, ele tá indo pra lá Tem um bem aqui atrás de mim Eu acho que eu posso dar mais um pisão Ó, o Trike tá me ajudando aqui O outro já correu pra lá Olha, só o giga bem aqui, ó Será que ele vai vir? Não Beleza Caraca, a gente tá batendo em 3 giga, velho Eu pelo menos bati em vários Muito bom Maravilha O outro deitou lá, ó Aí, o outro deitou ali Caraca Ih, tô indo pra cima ali Eu tô se mordendo tudo já Eu acho que é melhor eu deitar agora Beleza Eu tô com muito segmento já 18 de bleed O cara mandou ali Vamos embora Cara, colocamos pra correr Caraca, velho Muito bom Colocamos pra correr 3 giganotos Muito bom Estamos aqui com 18 de sangramento Beleza Agora é só recuperar e a gente vai embora Caraca, galera Conseguimos Mandar amizade aqui Muito obrigado Foi uma bela luta Nossa, épico demais, velho Épico demais Muito bom Botamos pra correr e agora a gente recupera aqui, né E vai embora Tá chegando ali o espinossauro Ô, louco Será que o espino vai caçar os giga? Eu acho que não Na verdade, acho que ele nem viu os giga Os giga tão ali, ó Ainda Deitados Mas já desistiram porque Eles foram embora, né Se afastaram bastante Não querem mais nada com a gente E ó o espino indo ali, ó Ih, rapaz Se agachou ali, ó E eu acho que ele vai pegar Um dos gigas Vamos ver Ele vai aproveitar, né Que eles estão machucados Foi pra cima Olha lá, correu Ih, foi atrás Eu acho que os gigas saíram correndo, galera Ah Muito bom E bom, galera A gente vai ficando por aqui Então, espero que vocês tenham gostado Se divertido Não se esqueça aí De deixar o seu likezão E claro, ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Sobrevivemos Conseguimos sair vivos Dessa batalha O espino foi lá Casar os giganotossauros Foi épico demais, galera Sério Eu espero que vocês tenham gostado Valeu então a todos Muito obrigado Até mais E tchau Fui Valeu E tchau